Estou filmando aqui um pouquinho de afterburner aqui, o João vai demonstrar aqui pra gente no FM Towns. Não, sério, na boca. É bonito, é bonito. Na boca. Isso aqui é um tatuagem de volta, não é ninguém. Diga o olho daquilo antes do meu olho. É os micro raquete? É uma raquete que chegou? Raquete. Porra, Mistrade é tudo raquete pros meus olhos, cara. Tá bom, acerte? Acerte da primeira fase. É fase por fase ele vai lendo, né? Ele vai carregando porque cada fase ele carrega, né? Cada fase ele tem que carregar, né? Cada fase ele tem que carregar, né? O único problema aqui é que o controle do FM Towns, ele tem mais botões que do MS-X. Então, eu não controlo a velocidade do caça sem o controle original. E acabou os mísseis, que beleza. Nossa, olha. Agora essa não é minha traca. Ah, ufa. Recarregar minhas armas. Bem boa hora. Beleza. Vamos lá.